Quem canta, seus mares espantam! Eu digo rei, oh-oh Eu digo rei, oh-oh Só um grito, tá bonito Eu digo rei, oh-oh Só um grito, tá bonito Chuchalelê, chuchalelê, oba Eu quero ver essa cidade balançar Chuchalelê, chuchalelê, oba Eu quero ver essa cidade balançar Tá mais que certo, ninguém pode duvidar De toda a sabedoria, justiça do popular Quem sabe, sabe, conhece bem Quem pode, pode, se sacode nesse trem Eu digo rei, oh-oh Eu digo rei, oh-oh Só um grito, tá bonito Eu digo rei, oh-oh Eu digo rei, oh-oh Só um grito, tá bonito Quem canta no chuveiro, todo mal vai espantar Casamento de viúva, só enxuga sem parar Nada se cria, um negócio é copiar Faz um clone da alegria, nem porquê não se acabar É pé com pé, é pé com pé Sai nessa dança com sapato em cada pé O mandorinha só não faz serão Vou pra galera pra cantar o meu pecrão Eu digo rei, oh-oh Eu digo rei, oh-oh Só um grito, tá bonito Eu digo rei, oh-oh Eu digo rei, oh-oh Só um grito, tá bonito Água mole, pedra dura, vai bater pra se apurar Quem espera sempre alcança, joelho tem que rezar Em casa de ferreiro, o espelho é de pau Vir é o melhor remédio pra curar o baixo astral É pé com pé, é pé com pé Sai nessa dança com sapato em cada pé O mandorinha só não faz serão Vou pra galera pra cantar o meu pecrão Eu digo rei, oh-oh Eu digo rei, oh-oh Só um grito, tá bonito Eu digo rei, eu digo rei, oh-oh Só um grito, tá bonito Chuchalele, chuchalele, oh-oh Eu quero ver essa espita de balançar Hele, chuchalele, oh-oh Eu digo rei, oh-oh Eu digo rei, oh-oh É pé comésus Obrigado.